Música Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Música Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer de nunca Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer de nunca Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir E sobrado sempre um, e da mancha um canto pra luz Vem, ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus, ele vem Grande esposa, só por mim Grande esposa, só por um presente lugar Grande esposa, só por mim Grande esposa, só por um presente lugar Grande esposa, só por um presente lugar Não há mais de seu fim Grande esposa, só por um presente lugar 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí